Ela pediu uma canção que toque seu coração Vai decidir piranha, te toca com a minha vara Vai decidir piranha, te toca com a minha vara Toma catucada, vai tomando catucada Toma catucada, piranha safada Vai tomando catucada, catucada, catucada Toma catucada, piranha safada Vai tomando catucada, catucada Catucada, catucada, catucada Piranha, piranha safada Vai tomando catucada Catucada, catucada, catucada DJ Paco